O câncer é realmente uma doença terrível. É indiscutivelmente um dos grandes males do século e estamos todos nós sujeitos a essa doença. Só que ciente dos transtornos que uma doença dessa natureza pode causar, o legislador brasileiro concedeu vários direitos especiais aos portadores dessa enfermidade, mas que pouca gente tem informação e que hoje eu vou trazer para vocês, alguma delas para que vocês possam se valer de seus direitos. Um deles é o direito do saque integral do FGTS e do PIS-PASEP, mesmo que a pessoa ainda esteja trabalhando, e também do auxílio-doença ou da própria aposentadoria. A lei garante o direito de todo o saldo na integralidade pelo portador de qualquer tipo de câncer. Outro direito importante é o da isenção de IPVA. O portador de câncer que possui um veículo em seu nome, ele pode requerer sim a isenção do pagamento de IPVA no ano ou nos anos em que estiver sob tratamento. Vários estados já aderiram sobre esse direito e o Espírito Santo e São Paulo estão entre eles. São Paulo, por exemplo, eles são dispensáveis inclusive do rodízio de carros. Outra coisa importante é a isenção de imposto de renda. Comprovada a doença, independente da renda, se tiver milionário, o paciente tem direito da isenção do imposto de renda nos anos ou no ano em que estiver sob tratamento. O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, conforme o caso, também são direitos consagrados aos trabalhadores com câncer. Também é de direito que o paciente com câncer tenha direito ao transporte coletivo gratuito, nos mesmos moldes do portador de necessidades especiais, o deficiente físico. A gratuidade também de todo o tratamento pelo tempo em que precisar, quando ele for diagnosticado com a neoplasia maligna, também é outro direito. Esse tratamento tem que ser custeado integralmente pelo SUS. E estes são apenas alguns dos direitos que os pacientes dessa enfermidade possuem. Então a minha recomendação é que além de uma consulta médica, você também faça uma consulta com o seu advogado de confiança para saber detalhes de outros direitos além desses que eu acabo de dizer e de como proceder para reavê-los. Até a próxima!